Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado, pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor, deixa de ser pião de ouro e modão Meu violão não deixo não, não deixo não Larga o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não Deixar de ser vaqueiro, ouro e forró e ouro e modão Não deixo não, não deixo não Larga o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não tem amor que vale isso não Ei menino, deixar de ser pião e ouvir modão Não tem amor que faz Ela me fez vender meu gado, pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor, deixa de ser pião de ouro e modão Meu violão não deixo não, não deixo não Larga o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não Queixar de ser vaqueiro, ouro e forró e ouro e modão Não deixo não, não deixo não Larga o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo